Desde o fim da primeira temporada de Reis, uma das coisas que o público mais deseja ver é Lucière descobrindo a verdade a respeito da morte de Lavinia e Belá. No entanto, já se passaram duas temporadas e até agora nada aconteceu. E surge então uma grande dúvida. Afinal, Lucière vai descobrir a verdade? Antes de te responder, eu quero te convidar a deixar o seu gostei, se inscrever aqui no GV Novelas e ativar o sininho. Vamos lá! No final da primeira temporada, nós vimos uma emboscada que levou à morte de Lavinia e Belá. E essa emboscada foi armada pela própria família de Lucière, que fizeram isso com o objetivo de culpar os israelitas para que Lucière ficasse com ódio deles e assumisse de uma vez a sua posição no reino filisteu. O tempo se passou e Lucière de fato acreditou em toda essa história. Foi quando então, na segunda temporada, ele recebeu um pergaminho. E ao ler, ele fica muito assustado, pois o papiro falava de Lavinia e Belá. Tanto que depois disso, Lucière decide viajar e ir até o seu neto, Aquis. A partir daí, muitos, inclusive eu, acreditaram que Lucière havia descoberto toda a verdade a respeito do seu passado. Mas os capítulos se passaram e absolutamente nada aconteceu. Chegando agora, no final da temporada, temos a grande questão. Lucière já descobriu tudo e tá armando um plano ou ele ainda vai descobrir? E bem, eu vou levantar duas possibilidades a respeito disso. A primeira é que ele, de fato, já tenha descoberto tudo lá atrás no pergaminho. E então, ele tem armado algum plano que nós ainda não sabemos. E esse plano seria, basicamente, pra se vingar dos descendentes dos seus irmãos. Ou seja, dos seus sobrinhos. Já a segunda possibilidade é uma que, na última live de resumo aqui do canal, uns inscritos trouxeram. Isso porque, no resumo dos próximos capítulos, é dito que, durante a coroação do próximo rei da Felicia, Lucière será surpreendido. E a teoria, então, é que essa surpresa seria a revelação do passado de Lucière. E aí, então, surgem as possibilidades. Se isso acontecer, quem vai revelar essa verdade a Lucière? Seria a Joiada ou até mesmo o próprio Lamar? Enfim, uma certeza que nós temos é que Lamar vai acabar tendo um fim nessa temporada. Pois o próprio ator já se despediu do personagem. Então, pode ser que essa saída dele tenha relação com essa história toda de Lucière. Agora, o que nos resta é torcer pra que tudo seja revelado. E eu já adianto que, se terminar sem ele saber toda a verdade, vai ser muito frustrante pra gente que acompanha a Reis, né? E aí, vocês acham que o Lucière já sabe de tudo ou ele ainda vai descobrir? Deixa aqui nos nossos comentários. Não esquece de deixar o seu gostei, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo. Muito obrigado, um grande beijo e até a próxima!